É a hora de um novo episódio do quadro A Protagonista, momento em que a mulher, a produtora rural, ganha voz aqui no programa. Hoje a jornalista Jaqueline Silva conversa com a coordenadora de assuntos estratégicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a Cristina Murgel. Elas falam sobre a preocupação do produtor rural paulista que já concluiu 92% dos cadastros ambientais, o CAR, totalizando quase 400 mil fazendas que cumpriram com as suas obrigações. Bacana, né? Vamos conferir? Olá, Jaque. Oi, Mauro, tudo bem? Todo produtor rural e produtora conhece o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, né? Mas para nos explicar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a Cristina Murgel, que é coordenadora de assuntos estratégicos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, porque o Estado avançou muito na análise do CAR. Para você ter uma ideia, já são quase 400 mil cadastros com análises iniciadas, o que equivale a 92% dos cadastros do Estado, um número bem significativo, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa protagonista e dos números que ela vai trazer para a gente? Cristina Murgel, natural de São Paulo, casada e mãe de três filhos, é uma figura emblemática na agropecuária paulista, coordenando assuntos estratégicos na Secretaria de Agricultura de São Paulo. Graduada em Biologia pela USP, iniciou sua carreira na Senec Engenharia e atuou como analista ambiental na CETESB entre 2003 e 2020, foi especialista em meio ambiente na Fiesp. Em 2021, assumiu seu cargo atual, focando na implementação do agrolegal e da regularização ambiental. Cristina é uma líder dedicada a integrar desenvolvimento rural e preservação ambiental no Estado de São Paulo. Cristina Murgel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, né? Falando sobre o cadastro ambiental rural. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Vamos começar um pouquinho falando sobre esse protagonismo de São Paulo, né? Como é que você acredita que São Paulo conseguiu esses números melhores que os outros estados? Bom, o Código Florestal Brasileiro é de 2012, né? Nós passamos um grande período aí sob judicialização. Os estados só conseguiram realmente começar a implementar o Código Florestal a partir de 2019. O Estado de São Paulo, desde então, colocou a implantação do Código Florestal como um assunto estratégico dentro do governo. Não é um programa de governo, é um programa de Estado. Implantar o Código Florestal para o Estado de São Paulo é crucial. O Código Florestal é a lei mais materializada em termos de conservação florestal no Brasil, é uma peculiaridade do Brasil e é o que vai dar a nossa competitividade, é o que vai dar a nossa sustentabilidade. O Código Florestal, ele é importante para a competitividade do agro e para a conservação do nosso território. Então, quando unimos isso, a gente tem um projeto estratégico dentro do Estado de São Paulo. E foi com essa visão que a gente conseguiu ter todo o apoio e toda a continuidade dessa política desde 2019. Foram várias ações até que a gente chegasse realmente a alavancar aí todos os instrumentos do Código. São Paulo conseguiu dar um passo muito maior do que outros estados nesse sentido, né? Sim, houve um investimento grande no sistema, houve um investimento grande na capacitação das nossas regionais. São Paulo conta com 40 regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral espalhadas pelo Estado. Os nossos 400 servidores foram capacitados com os novos sistemas. Nós fizemos um canal exclusivo, que é o Fale Car, que é um canal eletrônico com um Fale Conosco exclusivo do Código Florestal, onde ele tira todas as dúvidas. Estamos também num diálogo muito grande com todas as instituições interessadas, ou seja, nós temos termos de cooperação com o Ministério Público do Estado, nós temos os principais órgãos de controle com acesso ao sistema, nós temos parcerias com entidades de classe, há pouco tempo assinamos uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para capacitar profissionais que prestam esse serviço ao produtor, de forma que a gente caminhe com todas as ações em conjunto, né? Que a política realmente seja implementada de forma integrada no Estado de São Paulo. Obrigada, Cristina, pela sua participação aqui, muito interessante saber, né? Como São Paulo está à frente aí no Cadastro Ambiental Rural. Até a próxima vez! Eu que agradeço, obrigada! Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas continua diariamente no nosso site e em todas as nossas redes sociais. Se você quer saber mais da plataforma do Canal Rural, que dá a voz à mulher do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só você apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code, que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te espero aqui na semana que vem, combinado? Até lá! Bacana! Obrigado, Jaque!